Oi amigo e amiga de perto ou de longe, sejam bem-vindos. Deus te abençoe aonde você estiver. E você que está passando por aqui agora, gosta muito de crochê, seja também muito bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho. Esse passo a passo tem o apoio da Círculo. E Círculo você já sabe, sempre em linha com você. E o apoio do curso Ednir Crochê Avançado 100% online. Clique no primeiro link que está na descrição desse vídeo e faça uma visita gratuitamente. E o incentivo das amigas aqui do canal, que sempre deixam seus comentários carinhosos em cada vídeo. Se você está passando por aqui agora e gosta muito de crochê, deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas. Sempre obrigada a cada amiga e vamos ao nosso passo a passo. Vamos fazer essa solinha em crochê, 8 cm, 9 cm e 10 cm. Vamos usar sobras do fio Charme, fio Anne ou fio Amigurumi da Círculo com uma agulha para crochê 1,75. No passo a passo, vou explicar como você vai aumentar com facilidade dois tamanhos. E vou explicar também como substituir as linhas e as agulhas de crochê. Deixando um espaço de fio para o arremate. Fazemos o nozinho inicial e ajustamos bem. Na sequência, vamos fazer 12 correntes. 12 correntes é para recém-nascido há dois meses. Depois, no fim aqui do passo a passo, eu explico como você vai aumentar com facilidade. Vamos fazer uma correntinha para iniciar. Essa correntinha não conta como ponto. E vou introduzir aqui, olha. Da agulha pra baixo, nós temos duas correntes, introduzimos aqui. Na segunda correntinha e fazemos um ponto baixo. Na correntinha da frente, um ponto baixo. Vamos percorrer fazendo um ponto baixo dentro de cada correntinha, até chegarmos lá na última correntinha. Com 12 pontos baixos, aqui dentro desta última correntinha, vamos introduzir no mesmo lugar. E fazer um pontinho... De aumento. Um ponto baixo aqui na virada. Vamos virar aqui, introduzir no mesmo lugar. E fazer o primeiro ponto da lateral de cima. Então, aqui na última correntinha, ficamos com um, dois, três pontos. Vou marcar aqui, esse é o pontinho do meio. Um pontinho de aumento. E aqui, vamos introduzir no ponto da frente. Fazer um ponto baixo. Este fio, no início do trabalho, você deixa ele sobre a sua agulha. Ele já vai sendo arrematado. E vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo aqui já feito, até chegarmos aqui no último ponto baixo da carreira. Percorremos em pontos baixos, temos 12 pontos na parte de cima e 12 pontos na parte de baixo. Aqui no meio, temos um pontinho de aumento. E aqui, vamos fazer a mesma coisa. Onde nós temos um ponto baixo aqui, o último e o primeiro, na mesma correntinha, olha, vamos fazer um pontinho de aumento. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui no primeiro ponto, feito, e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou marcar o nosso pontinho de aumento. Temos um pontinho de aumento aqui, um pontinho de aumento aqui. Vamos iniciar a segunda carreira. Vamos fazer uma corrente. Essa corrente conta como um ponto. No mesmo lugar, outro ponto baixo. E vamos percorrer com pontos baixos, novamente, até chegarmos lá no nosso último ponto da carreira. Temos aqui à frente o último ponto, o pontinho de aumento. Nós vamos desmarcar aqui. Agora, nós vamos fazer um aumento nesse último pontinho. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Um aumento aqui nesse pontinho do meio, pontinho de aumento. Então, dois pontos baixos. E um aumento aqui no primeiro pontinho de cima. Então, nós tínhamos três pontinhos aqui na primeira carreira. E aqui na segunda, estamos com seis pontos. E eu vou marcar aqui, onde inicia o nosso primeiro aumento. E vamos percorrer novamente com pontos baixos, fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto baixo. até chegarmos lá no nosso último ponto da carreira. No último ponto, vamos fazer a mesma quantidade de aumentos daqui desse lado. Nós temos aqui, ó, o pontinho marcado, que é o do meio. Então, nós temos um, dois, três. Vamos fazer dois pontos, olha. Dentro de cada um desses pontos. Dois pontos aqui no último ponto. Dois pontos no pontinho do meio. E já temos dois pontos aqui, quando nós iniciamos, já iniciamos com dois pontos. Então, fica a mesma quantidade daqui. Onde nós tínhamos três pontos, nessa carreira temos seis. E eu vou marcar aqui, aonde inicia o nosso aumento. Veja, aqui nós começamos com uma corrente e um ponto baixo. Aqui não é ponto. Aqui é o fio que nós fizemos, olha, o ponto baixíssimo, tá? Então, nós vamos introduzir aqui, ó. Dentro da correntinha que está antes do primeiro ponto. E vamos fazer dentro dessa correntinha um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos subir uma corrente, que representa o nosso primeiro ponto alto. E vamos introduzir aqui. No mesmo lugar. E fazer um ponto baixo. Então, nós temos dois pontos, contando a corrente como ponto no primeiro ponto. No pontinho da frente, fazemos um ponto baixo. E vamos fazer aqui uma sequência de pontos baixos. Deixa eu ver aqui se já chegou. Passei um. Então, ó, nós temos a corrente e um, são dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos, tá? Nos dois pontinhos da frente, nós vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto e meio ponto alto. Aqui, antes de chegar no aumento, nós temos três pontos. Então, nós vamos fazer três pontos altos. Aqui, nós vamos tirar esse aumento e vamos fazer um aumento em cada ponto. Nós temos seis pontos, vamos ficar com doze pontos. Vamos introduzir no primeiro pontinho, dois pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos dentro de cada pontinho desse do aumento. tä, então, nós vamos. Vamos lá. Então, ó. Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Tínhamos seis pontos aqui, nesta carreira estamos com dozes. E aqui à frente, nós vamos copiar o que nós fizemos aqui desse lado. Vamos fazer três pontos altos. E dois pontos meio alto. Três pontos altos. E dois pontos meio alto. E aqui nós vamos com ponto baixo até chegarmos lá no aumento. Que já está marcado. Vou desmarcar aqui. Observe, na carreira anterior, nós tínhamos três aumentos. Nessa carreira aqui, vamos fazer quatro. Já temos o primeiro aqui do início. Vamos fazer aqui o segundo, o terceiro e o quarto. Então, neste pontinho da frente, que é o primeiro ponto do aumento, fazemos ainda um ponto baixo sozinho. E agora, nesses três pontos à frente, fazemos dois pontos baixos dentro de cada um deles. Observe que nós fizemos três aumentos aqui. E temos já o primeiro aqui, que iniciamos com a corrente. Aqui não é ponto, aqui é o fio que nós fizemos o ponto baixíssimo. E vamos fazer o ponto baixíssimo de novo, introduzindo aqui, ó. Dentro da correntinha, que está antes do primeiro ponto baixo. E fechamos a carreira com o ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira do mesmo jeito. Fazemos uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. No pontinho da frente, um ponto baixo. Vamos copiar os pontos baixos, até chegar lá no meio ponto alto. Chegando no meio ponto alto, vamos copiar. Temos dois pontos meio alto, vamos fazer dois pontos meio alto. Aqui nós temos três pontos altos, um, dois, três, antes do aumento. Mas, vamos aumentar mais três. Vamos fazer um grupo com seis pontos altos. Um, dois, três, antes do amor. Vamos fazer um grupo com 5, 433, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Um, dois, três, antes do amor. Vamos fazer um grupo com 6, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Vamos fazer um grupo com 7, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 1. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui à frente, nós vamos repetir esses aumentos aqui de baixo. Nós tínhamos 12 pontos. Então, nós vamos fazer novamente 12 pontos, fazendo dois pontos dentro de cada ponto seis vezes. Então, nós vamos fazer dois pontos. Vamos fazer dois pontos. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos. E aqui na sequência, vamos copiar o que nós fizemos aqui. Vamos fazer um grupo com seis pontos altos. E aqui na sequência, vamos fazer dois pontos altos. Temos dois meio ponto. Então, vamos copiar. Meio ponto alto, uma vez. Meio ponto alto, segunda vez. E aqui na frente, vamos fazer pontos baixos, até chegarmos aqui no nosso primeiro pontinho de aumento. Nesse primeiro pontinho de aumento, olha, nós fazemos um ponto baixo sozinho. Na carreira anterior, fizemos quatro aumentos. Nesta carreira, vamos fazer seis. Temos aqui um, e vamos fazer aqui dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, no pontinho da frente, já iniciamos com dois pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Vamos fazer dois pontos baixos cinco vezes. Cinco aumentinhos aqui, com o primeiro que a gente tinha aqui. E seis aumentinhos nesta última carreira. Aqui, nós vamos cortar o nosso fio. Um tamanho que dê para o arremate. Vamos puxar aqui o fio da agulha. Introduzir na agulha de tapeceiro. Aqui, onde nós temos a corrente, nós vamos substituir este ponto por uma corrente nova. Então, nós vamos introduzir aqui no primeiro ponto baixo, de trás pra frente, pegando os dois fios da correntinha. Trazemos aqui pra frente. Olha, nós estamos fazendo a corrente nova aqui. Então, você ajuste um tamanho que ela fique do tamanho das outras. Aqui nessa última correntinha, vamos introduzir assim, ó, no meio da correntinha. De trás para frente. E aqui, introduzimos dentro do próprio ponto baixo e levamos para trás. Ajuste assim, olha, de maneira que ela fique de tamanho uniforme com as outras. Viramos aqui. Aqui, você pode dar... Caminhar um pontinho pra frente. Dar um nozinho cego. Ou dois nozinhos cego. Pode usar um pinguinho de cola para tecido. Normalmente, eu uso essa daqui, cola universal da Círculo. Deixe secar e corta o fio bem rente. Esse fio do início já está arrematado, que nós trabalhamos sobre ele. É só cortar. Vamos medir a nossa solinha. Observe. Oito centímetros. Se você optou pelo fio Anne, você vai ter também a sua solinha nos mesmos tamanhos. Oito centímetros. Oito centímetros, nove e dez, que eu vou explicar agora. Observe. De oito centímetros para nove e dez, é bem fácil. Você aumenta com facilidade. Veja. Vou falar primeiro as carreiras. Aqui, onde nós iniciamos com doze pontos, para a próxima numeração, você vai usar catorze correntes. E para a próxima, dezesseis correntes. Aqui, você tem de recém-nascido até seis, sete meses. Então, em vez de doze, você vai colocar catorze e dezesseis correntes. Vou falar da carreira primeiro. Aqui, esta segunda carreira que nós fizemos toda em pontos baixos, segunda carreirinha, para a próxima numeração, você vai substituir por meio ponto alto. Só isso. Substituir por meio ponto alto. E, para a numeração maior, você vai substituir a segunda carreira por pontos altos. É só isso. Então, segunda carreirinha, pontos baixos. Segunda carreirinha, meio ponto alto. E segunda carreirinha, ponto alto. E o aumento aqui, é bem fácil também. Aqui, onde nós fizemos dois meio ponto alto, aqui, na próxima numeração, você vai fazer três meio ponto alto. E, aqui, completar com pontos baixos. E, na próxima numeração, onde fizemos três meio ponto alto, você irá fazer quatro meio ponto alto. E, completar aqui, em pontos baixos. É só isso. Se você usar o fio Anne, é a mesma coisa. E, agora, lembrando que este é o fio Charme. E você pode optar pelo fio Amigurumi também. Eu gosto muito de fazer sapatinhos com o Amigurumi, porque ele fica, assim, bem durinho. Os aumentos aqui, será a mesma coisa. Substituir a segunda carreira de ponto baixo, por meio ponto alto, e por ponto alto. Só isso. A diferença do Amigurumi para o fio Anne e o fio Charme, é que você tem que aumentar as carreirinhas. Veja aqui, ó, oito, nove, e dez. Seguindo essa mesma receita que nós fizemos com o fio Charme. Só que, aqui, você precisa aumentar as correntes. Onde nós começamos, o recém-nascido, com 12, com aumentar, não, diminuir, desculpe. É, onde nós começamos com 12 correntes, você vai fazer apenas 10. No próximo número, em vez de 14, você irá fazer 12. E no próximo número, você irá fazer 14, para obter este mesmo tamanho. Então, você fica com os três tamanhos, opção do fio Charme, do fio Amigurumi e do fio Anne. Com agulha para crochê 1, 7, 5. Agora, se o seu ponto é muito largo, e você está ultrapassando aqui a medida, seu ponto já é bem largo, de natureza mesmo, você tem que trocar a agulha. De 1,75, você vai usar agulha 1,5. E se o seu ponto for muito, muito, muito apertado, e você não está conseguindo chegar nas medidas 8, 9 e 10, você vai trocar a agulha também. Em vez de 1,75, você irá usar agulha 2 milímetros. Se você gostou desse passo a passo, solinhas em crochê, deixe seu like e compartilhe o vídeo com todas as suas amigas. Fique bem, fique com Deus, um abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo de crochê, se Deus quiser e Ele quer. Fique bem, fique com Deus.